É o menino do Mário Bebizário, amanhã às 4 da matina e ao meio-dia no Patrulha da Cidade. A Diego tabelou, entregou pra Pedro, atirou e entrou. Flamengo! Do Flamengo! Pedro Matador recebeu bola livre, se deslocou na minha esquerda, pimentou alto, Manuandro, Pedro, camisa 21, marca. Aos 28 agora... Flamengo! Um! Fluminense! Zero! Nenê toca pra Magos Paulo, deixa o presídio e vai à esquerda da grande área, lança pelo alto, escorou e entrou! Gol! Do Fluminense! E, E, Evanilson, escorando na pequena área, o cruzamento da esquerda, falhou a zaga, o Flamengo ficou parado, Evanilson empata, camisa 99, aos 15,15 do segundo tempo, tudo igual agora! Fluminense! O, Evanilson! O, Evanilson! Flamengo! Ou, Pedro! Bateu, tentou direto, cabeçada foi dada pra trás, a bola volta, agora tentava Thiago Ferraz, a bola é cortada, vem Rafinha, tenta contra Daguinho, um chutão na frente, correu o Gabigol, correu contra ele, o Gabigol levou vantagem, entrou na área livre, vai cruzar, cruzou, emendou o Michael, entrou! Flamengo! 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 E, Michael, que contra-ataque veloz, o Gabigol pela ponta direita, bateu primeiro, quando cruza o Rasterinho, Michael entrava livre pelo comando, e botou no barbante, aos 28, 28, no segundo tempo, Deus é empatando! Flamengo! 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 Um! Sempre com a parceria com a pé de oliva, alojou um pata aquele abraço. Olha o Flamengo de novo, olha a descisa do Vitinho, atirou, bateu na zaga, a bola vai dentro, entrou! Flamengo! Flamengo! 2! 2! 3! 2! 3! 2! 2! 3! 3! 2! Zero. Detalhe, sistema de som do Maracanã. Olê, 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 mister, mister, garotinho. É o detalhe, é o detalhe. Atenção, vai terminar. Terminou! É o Mengão campeão, é o Mengão campeão. Aqui no Maraca, fazendo a festa para o Brasil, para o mundo. O Mengão conquista, ganhou a Taça Guanabara. A Taça Rio, ganha pelo Fluminense. E o Flamengo, na finalíssima, ganhou de 2 a 1 no domingo. E ganha de 1 a 0 hoje. Gol do Vitinho, camisa 11. A parceria com a Pé de Oliva, um abraço para o João Tata.